Pronto, Lucas, estamos online, tá? Ótimo. Felipe, só uma sugestão. Alguém está fazendo a gravação? Sim. Ótimo. Lucas! Oi! Eu não estou entendendo, tem um outro link no Meet? Qual é o outro link no Meet? Eu não tenho. Não, o Meet a gente anulou, não tem o link do Meet. E como é que o Jackson está trabalhando no grupo que ele está no Meet? Ah, ele deve estar na sala de trabalho. Foi o que o Jean tinha sugerido, caso fosse necessário. Deve ser aquele mesmo link que a gente estava utilizando inicialmente. Mas só para eu entender, então vai ser tudo por aqui, né? É tudo por aqui. Vai ser a reunião interna e a live serão aqui no Zoom. Já teve a reunião interna, agora é só a live. Ok. E já estamos ao vivo. Já tem quantas pessoas nos assistindo? Eu acho que podemos começar. Eu vou introduzindo aqui, aí é o tempo que o restante do pessoal entra. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, em nome do senador Jean e do nosso mandato pelo RN, a participação de todos e todas aqui presentes nessa conferência. Para nós é muito importante que possamos estreitar os laços e nos aproximar das demandas e necessidades de cada um dos municípios portuguares. É a partir desse diálogo com representantes, com o partido e a população que pretendemos continuar trabalhando ativamente em prol de um Estado mais forte, com maior desenvolvimento e mais desenvolvimento, mais oportunidades. O Giro pelo RN é um compromisso do senador Jean com o povo portuguai desde que assumiu uma das três cadeiras do Senado Federal em 2020. Em 2020 nós o realizamos presencialmente, mas esse ano, em virtude da pandemia, adaptamos para o modelo virtual. Esses encontros servem para que a gente possa manter o direcionamento do nosso trabalho em trazer mais recursos e levantar pautas pertinentes à realidade de cada cidade, lá no Congresso Nacional, seja por meio de projetos legislativos, a partir de emendas parlamentares ou de articulação política aqui dentro do nosso Estado. Nosso principal objetivo aqui é exatamente discutir quais as principais dificuldades, ou seja, quais as dores de cada cidade, para debatermos coletivamente como o mandato do senador Jean, pode auxiliar cada cidade e ser um instrumento que efetivamente esteja em defesa das demandas do povo portuguai. É um momento atípico em nosso país e é justamente em virtude da responsabilidade que nós temos com todas as medidas de enfrentamento à pandemia que decidimos realizar de maneira virtual os encontros do Giro pelo RN 2021. Dessa maneira, como orientação, sugerimos estruturar o nosso debate inicialmente pelas palavras do senador Jean. Após isso, seguiremos para a exposição por parte do prefeito Renan e depois fica aberto para os demais inscritos. Em seguida, reservamos um momento para que a gente faça um debate coletivo das ideias e um debate também da conjuntura. Enquanto mediador, irei orientar da melhor maneira possível o debate dentro do tempo que nós temos aqui disponível. Pedimos também que os participantes desliguem os seus microfones e quem tiver interesse em falar, no momento adequado, se inscreva no chat para a gente organizar o fluxo da conversa. Nosso objetivo aqui é ter um diálogo construtivo e propositivo para que se floresçam ideias e seja possível que trilhemos juntos o melhor caminho para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Desse modo, eu passo agora a palavra para o senador Jean Paul Prats, que dará início ao encontro virtual do Giro pelo RN. A palavra está com você, Jean. Obrigado, Lucas. Já peço que coloque aí em linha a apresentação rápida que eu ia fazer para todos. Saúdo aqui o nosso querido prefeito, Renan, os secretários que estão aí, a Isamac e Sueli. É um prazer estar com vocês. A gente, de fato, como o Lucas disse, estava muito querendo estar com vocês. Nós estivemos aí na posse, Renan, com você, reunindo um pouco antes da celebração da sua chegada à prefeitura. Na posse não, mas logo em seguida à eleição. E já tínhamos combinado de estar juntos aí com vocês na primeira ou na segunda semana. Infelizmente, a gente teve esse repique aí da pandemia e nos colocou uma situação um pouco desconfortável em relação a fazer não uma visita a um município apenas, que poderia ser perfeitamente administrável, mas a uma visita sequencial de 62 cidades, que foi o projeto inicial que a gente tinha para janeiro, e esforçou que a gente fizesse isso de forma virtual. Mas é como se a gente estivesse, de fato, visitando. Acho que tem uma importância muito grande a gente estabelecer esse eixo de colaboração, de um canal aberto que se abre hoje, essa janela que se abre hoje entre a administração de Renan e toda a sua equipe, especialmente os nossos secretários, a Isamac e Sueli, mas também todos os outros, todas as equipes de assessoria, com o nosso mandato. Nós estamos aqui com um time bem completo aqui da assessoria nossa, que está presente na região oeste, o Tércio, o Chiel, que ficam na região oeste, baseados em Mossoró, mas atendendo toda a região oeste, inclusive uma parte da região do Vale também. Estão lá o tempo todo se locomovendo, atendendo e participando das atividades na região. Temos as demais equipes do mandato aqui representadas, a equipe de comunicação institucional, a equipe técnica de suporte aos projetos, às emendas e às demandas administrativas dos municípios, a equipe jurídica, com Juliana, que também acaba abarcando um pouco essa área toda da ação social, dos movimentos sociais. Então, a gente está com a equipe mais completa possível aqui, mesmo durante um período em que todos estão um pouco mais de férias, etc., mas onde a gente sabe que os prefeitos empossados agora estão trabalhando intensamente na transição, terminando essa transição, na coleção e organização das informações e já na colocação da máquina para funcionar. Eu, rapidamente, queria passar, a Fabiã pode passar aí o primeiro slide, como é que nós trabalhamos. Uma das intenções dessa viagem pelas cidades é justamente trazer às equipes administrativas das prefeituras a forma que a gente tem trabalhado. Aqui eu vou pular, porque o Renan e o pessoal já conhecem um pouco a nossa biografia. A gente tem feito um mandato que preza muito pela qualidade, pela eficiência. Nós temos conseguido muito bons resultados. A gente tem dois anos de mandato, duas vezes no ranking principal de eficiência de parlamentares, o ranking do Congresso em Foco, que é o Congresso que é realmente o ranking que importa, porque é um ranking que premia tanto parlamentares de direita quanto de esquerda. Não é um ranking ideológico formatado por viés de causas que se defende. Esse é um ranking isento e, nele, nós tivemos duas vezes, 2019 em sétimo lugar, em 2010 em décimo lugar, dentre 81 senadores escolhidos, entre os dez melhores senadores, já no início de um mandato que, para mim, até hoje, em alguns momentos, ainda se apresenta como uma novidade, como uma coisa que estou descobrindo caminhos ainda. Mas, enfim, com alguma agilidade a gente conseguiu, e com muito apoio da equipe, trabalhar eficientemente. A gente tem hoje, para efeito de uma cidade, o que importa é que nós tivemos 99% de efetividade nas destinações das emendas que nós fizemos nesses dois anos. Em 2020, ano que acabou de terminar, nós já temos 99% das emendas empenhadas ou pagas. Isso é uma situação de alta eficiência, se comparada aí, pode-se perguntar, a gente não fica fazendo esses comparativos abertamente, mas é possível perguntar a qualquer um parlamentar aí qual o grau que já atingiram, e eu acho difícil que tenham atingido um grau de eficiência dessa magnitude. Seguindo aí, Fabián, nós trabalhamos com essa pirâmide asteca aí, parece um pouco complicada, mas basicamente ela se resume no foco que nós temos e nos eixos de trabalho que a gente costuma empregar aqui para ilustrar, para direcionar a nossa atuação. Nós usamos os territórios da cidadania como elementos de análise para as regiões do Estado, dez regiões do Estado bem divididas, que são a base para todas as políticas públicas que a gente trata. O governo do Estado trabalha com a mesma metodologia. Essa foi uma metodologia que nós criamos ainda na época do programa de governo de Fátima, onde eu participei como coordenador do plano de governo. Essa é basicamente a mesma pirâmide, só que adaptada para o mandato. Então, a gente trabalha com o monolito central, que é a presença do Estado, o efeito que o Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, tem na vida das pessoas, o poder de fazer coisas pelas pessoas, e, ao lado disso, alguns blocos importantes, a regionalização dos recursos, a valorização da vida, a paz social, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico sustentável. São as macro-áreas, os focos prioritários, sendo justamente a interiorização, isso diz respeito especificamente às cidades como o Panema, e o foco na inclusão social, como foco na outra extremidade. Tudo isso objetivando, como qualquer prefeitura, como qualquer grupo bem intencionado que venha a gerir ou legislar em qualquer âmbito municipal, estadual ou federal, visando a qualidade de vida, o conforto, o desenvolvimento sustentável e a justiça social. Então, nós temos aí como lema esse abraço e a mudança, a mudança de forma de ver a política, de atuar, e aí toda essa construção de foco e de eixos. Nós trabalhamos em quatro frentes, um senador da República, para quem está nos assistindo agora, que eu também saúdo, a importância de a gente abrir reuniões institucionais como essa, esclarecer o papel de um senador. Nós temos quatro áreas de atuação, uma atuação legislativa, obviamente, a mais conhecida de todas, nós somos parte do poder legislativo federal, Câmara Alta, representação dos estados, portanto, é a Câmara Alta onde estão representados os estados por igual, são três senadores por estado, independente do tamanho do estado, da sua importância econômica ou da população. Portanto, no Senado, o Rio Grande do Norte é igual a São Paulo, três senadores, enquanto que, por exemplo, na Câmara dos Deputados, você chega a ter 80 deputados em São Paulo contra oito no Rio Grande do Norte. Então, é um sistema bicameral brasileiro, como em outros países, tem essa virtude de ter casas revisoras que representam diferentes dimensões do poder e do voto popular. No caso do Senado, essa é a representatividade. Três por estado. A nossa atuação legislativa tem sido muito aberta, muito diálogo com todas as frentes, com todos os partidos, com todos os senadores e senadoras de vários matizes, mas fazendo a nossa luta, travando a nossa militância de resistência aos absurdos, que, infelizmente, nesses tempos não tão eventuais assim, às vezes são perpetrados contra as evoluções que a gente conquistou tão duras penas durante os últimos 10, 20 anos de conquistas sociais etc. Então, o nosso trabalho tem sido com essa índole, com essa forma de atuar, mas sempre conversando, sempre dialogando, sempre compondo consensos, sempre tratando de soluções e sempre no ímpeto, na intuição de construir e não de simplesmente fazer oposição pela oposição, travar, trancar, sabotar, nada disso. A outra dimensão, pode ir passando aí, é a dimensão política, que, evidentemente, está implícita, está interna à atuação de qualquer parlamentar. Nós somos eleitos por partidos, com apoio de pessoas que fazem parte de campanhas, que prometem coisas, que abraçam ideias, abraçam bandeiras, e a nossa é do Partido dos Trabalhadores. Nós trabalhamos com o Partido dos Trabalhadores na construção do nosso entender de como deve ser a sociedade brasileira e como deve ser a atuação do Estado dentro dela. Portanto, nós não abandonamos em nenhum momento essa convicção, essa diretriz, porém, dentro de todos os limites que as quatro dimensões que eu estou exemplificando aqui requerem. Então, todo o diálogo, toda a possibilidade, mas mantendo, claro, as nossas convicções ideológicas e políticas sempre dentro da nossa atuação política. E a próxima, que é a atuação institucional, onde a gente, como senadores da República, compõem as conexões em alto nível com o Poder Judiciário, com as supremas cortes, com entidades como o Consórcio do Nordeste, que é a reunião dos governadores do Nordeste, que tem sido um instrumento muito importante de gestão para o Brasil, para a região Nordeste, que é uma região diferenciada, como todos sabem, no tratamento, nas demandas. Depois temos também a frente, ainda no institucional, com os outros países, são os senadores da República que representam o Poder Legislativo e mais o Estado brasileiro mesmo perante outros países, além do serviço diplomático, claro, do Poder Executivo, mas tanto é assim que os próprios senadores são quem, no final, aprova a indicação dos diplomatas para os países. Então, isso reveste de uma importância muito grande a nossa atuação institucional também, bem como governadores, prefeitos de outras cidades do país, do mundo em geral, também dentro dessa atuação institucional, fazendo essa conexão. Eu sempre digo que a gente não se restringe a essas emendas à destinação de recursos. A gente tem outras ferramentas que a gente procura utilizar também para complementar a escassez, claro, que existe de recursos ao nosso alcance enquanto emenda parlamentar. Por fim, temos a atuação técnica, que é, particularmente, para mim, muito importante, porque quanto mais você tem a discussão técnica, o embasamento técnico para as pretensões do município, mais isso vai andar rápido. Muita gente, não é o caso aqui em Upanema, mas muitos prefeitos, volta e me, acontece o cara chegar no nosso gabinete e dizer, o que tem aí para mim, senador, dá uma força aí, e não tem exatamente um projeto, um processo, uma diretriz, uma estratégia. A gente não sabe bem onde é que aquilo vai dar. Então, acaba atendendo quando consegue, mas fica aquela coisa meio desconcatenada, mesmo desintegrada de um plano maior. Por isso, a gente tem essa vontade muito grande de ter esses canais abertos com as prefeituras para trabalhar desde o início da ideia de uma forma correta para que ela ande, transite entre os órgãos federais, entre todas as instâncias de análise que existem de um projeto até a liberação do dinheiro, ou até, quando não é uma liberação de dinheiro direto do orçamento da União, quando isso se organiza para receber outros tipos de ajuda, outros tipos de cooperação, seja internacional, seja privada. De alguma forma, essa análise técnica, essa atuação técnica é muito importante. e a gente atua no Senado nesse sentido também, juntamente com as prefeituras. Por isso, nós temos uma equipe técnica no mandato, que é um destaque para nós, chega aí entre sete e oito pessoas que ficam dedicadas a isso. Pode passar aí. Nós temos também... Bom, aí está mais ou menos o mapa da equipe, onde eles se localizam. Cada área dessas é importante para o mandato, é um fluxo de atividades, desde a base, desde ouvir a base, botar o ouvido no chão, ouvir as demandas, até as fontes que enquadram essa base, como o que é legal, o que não é legal, qual é o trâmite, quais são os ministérios, quais são os orçamentos, onde é que isso ocorre. Passamos pela instância do partido para verificar e também fazer com que participem das nossas atividades as pessoas que fazem parte do partido nas cidades, depois a análise de viabilidade, a análise da ação legislativa. Então, seja a viabilidade de um projeto público comum até uma ação legislativa mais de guarda-chuva, coisas que precisam ser legisladas para que existam, marcos regulatórios, ações de correção de rumo de um determinado setor ou de um determinado grupo social ou econômico. Finalmente, a divulgação, que aparentemente para alguns pode parecer assim, a questão de divulgar pela pessoa ou para fazer campanha, mas não é a divulgação dos atos e das ações legislativas, tanto quanto da prefeitura, são importantes para a institucionalidade da entidade prefeitura e da entidade mandato legislativo. Então, nisso nós estamos juntos. Não há que ter dificuldades em divulgar as ações, em esclarecer a população, que no final é quem paga para nós estarmos aqui trabalhando. E, por fim, a manutenção, que é tão importante quanto a montagem, a criação e implementação dessas medidas, é o acompanhamento delas para que elas sejam, ao longo do tempo, ou atualizadas, ou corrigidas, ou até recuperadas, porque algumas até nascem, depois morrem, e a gente, às vezes, tem que trazer de volta a vida. Próximo. Temos umas metodologias de trabalho que eu não vou detalhar muito aqui, mas, basicamente, são as frentes parlamentares, lá no nível de Brasília e com países, como, por exemplo, o Grupo Parlamentar do Brasil Países Árabes, que eu tenho a honra de presidir, entre outras frentes que nós participamos, são mais de 30 frentes parlamentares diferentes de vários setores, os programas estratégicos, que eu vou falar mais em detalhe à frente, campanhas como a Petrobras Fica e outras campanhas que a gente pode dar vacina para todos e outras que a gente encampa e ajuda a divulgar e implementar, os conselhos consultivos, prefeito, que nós temos também à disposição do mandato, nós constituímos grupos de voluntários, pessoas que são altamente qualificadas, mas que não estão necessariamente dentro do gabinete, dentro do mandato, mas que trabalham para nós ou conosco em ideias, no refinamento de projetos. Nós temos, por exemplo, um conselho que interessa muito às cidades, que é o Conselho de Urbanistas e Arquitetos, que são arquitetos de cidades, que ajudam nos planos diretores, ajudam em projetos específicos, enfim, ajudam a digerir ideias e traduzi-las em forma técnica para que os órgãos, tanto federais quanto estaduais, enfim, todos, possam transitar os projetos com mais rapidez. As cartilhas e folhetos, que a gente tem algumas já para dispor, vamos começar a entregar agora em janeiro. As parcerias institucionais, os fóruns e oficinas, pode até trocar aí de slide, que eu já vou dando o exemplo. Grupos temáticos, núcleos de tarefa. A primeira, o grande programa estratégico que a gente tem com as prefeituras, certamente o Panema vai ser um deles, nós temos que, poucos por ano que a gente faz, é o Pares. O Pares é um programa de apoio à revitalização econômica e social. Essa sigla também significa que a gente anda em Pares, prefeitura e mandato, cada um vai dando um passo de uma vez, quando um dá o passo, o outro dá o outro passo. Começa com uma troca de informações, que a gente já deve começar nos próximos dias com vocês, sobre a cidade, depois a gente faz diagnósticos e vai mobilizando áreas específicas de atenção e, com isso, vai ajudando a direcionar as ações. Pode passar. O Pares é o principal programa de apoio e cooperação com as cidades, com as prefeituras. Mas tem outros, alguns específicos relacionados com a energia, por exemplo, avaliação de eficiência energética, consumo responsável, geração local, através, eu sei, daí o Panema tem já um projeto, uma planta solar e tal, então toda essa assessoria, assistência aos programas de eficiência energética nas cidades, programas também na área de energia de revitalização ou de recepção de investimentos de grande porte, ou seja, projetos maiores, como eu comandei vários na época como secretário de energia, trazer projetos de energia eólica, projetos de energia solar, outros projetos da área de energia e de outros projetos também na área de mineração, a área de petróleo e gás. Tem na área da pesca ou pescare, que é na revitalização da pesca e aquicultura sustentável, programa na área de recursos hídricos, onde o Panema já faz parte com um poço aí, que depois eu vou falar com mais detalhe, mas nós já colocamos o Panema no programa Água Vida, que nada mais é do que todas as nossas ações organizadas, não é só poço, não é só destinação de verba, é toda uma programação para o Estado na questão dos recursos hídricos. Passando aí mais à frente, Fabián, programas na área de resíduos sólidos, principalmente utilizando a ferramenta dos consórcios, mas não apenas consórcios para lixo, também usando agora com o Adriano na coordenação, a gente vai também desenvolver alguns programas e oficinas de consórcios intermunicipais para otimizar os recursos em algumas regiões e otimizar algumas destinações de emenda também, de equipamentos ou ações que podem sim ser compartilhadas pelas cidades vizinhas. Temos o Fórum de Mobilidade, que a gente quer discutir para as cidades pequenas e médias, mobilidade através de transporte público ou de sistemas até privados, mas bem regulados, bem organizados, para que as cidades tenham mobilidade resolvida na cidade. É uma novidade, mas, enfim, muitas cidades a gente conhece aí, mesmo sendo pequenas, em população, tem gente que está no lado da cidade e nunca conheceu o outro lado da cidade. É absurdo, mas existe. E Fóruns de Desenvolvimento Sustentável, questões relacionadas com o esporte também, estamos organizando com a Federação Nottingham Grandece Futebol o resgate do Matutão, mas num outro formato mais moderno, chamado Copa das Cidades. A gente quer dar início a esse processo ainda esse ano, apesar da pandemia, isso prejudicou um pouco os nossos andamentos do ano passado, mas vamos destinar uma emenda para isso e também organizar isso. Acho que é uma atividade que junta gente, provoca várias acepções de administração, de marketing, de patrocínio local, uma série de coisas que forçam as pessoas a se organizarem, a se ocuparem de forma muito produtiva, no fim de semana, durante a semana, a gente cria uma amálgama e, principalmente, junta-se a identidade da cidade e da região. A gente quer ter gente torcendo para o Panema, gente torcendo pelo Alto Oeste, pelo Médio Oeste, enfim, times e pessoas se movimentando pelo Estado em função do esporte e essa é uma forma que a gente tem de estimular isso. Próximo. Isso tem resultado, felizmente, nisso que falei no início, numa eficiência muito grande, numa destinação de recursos de quase o dobro da cota normal de um parlamentar, normalmente está em torno de 15 milhões. Nós temos chegado aí, no 2020, chegamos a 30 milhões de reais oriundos de emendas parlamentares do senador Jean, destinando aí para mais de 110, 117, mais precisamente, 117 municípios só no ano 2020. E, como eu disse, não só a destinação, como a efetivação, ou seja, empenho e pagamento ainda dentro do mesmo ano. Em alguns casos, em alguns órgãos, por exemplo, a questão dos poços, às vezes, acabam sobrando para o semestre seguinte, mas o empenho já garante que aquele dinheiro é, digamos assim, imexível, não sai do lugar enquanto não sair a obra ou a ação a qual ele foi destinado. Próximo. E, por fim, dois projetos de infraestrutura que a gente tem trabalhado muito, que são projetos guarda-chuva, ou seja, acabam beneficiando todas essas regiões econômicas importantes do Estado. Uma é a BR-304, a duplicação. Nós temos trabalhado desde a origem, lá atrás, em 2019, colocando no PPA, no Plano Plurianual de Investimentos do governo e também como membro da Comissão Mixta de Orçamento, membro titular, no ano passado, e também depois na Lei de Direitos Orçamentários, a duplicação na tal Mossoró e também a 406, diz menos respeito ao Panema, mas também atingindo as regiões da refinaria, dos parques de óbvios, da pesca, do sal, que é a região ali Natal-Macau, 406 Natal-Macau, BR-304, a duplicação tão almejada por todos nós entre Natal e Mossoró. Então, esse é um projeto que a gente tem tratado diretamente com o Ministério de Infraestrutura. Desde o início ajudamos a construir a recepção das emendas e tudo, porque não adianta querer fazer se não tiver no PPA e se não tiver na PELOA. Então, é o que nós fizemos ao longo desse tempo. Agora, esses dois projetos estão prontos para receber emendas e para ter o próprio direcionamento do ministro, que tem trabalhado muito com a gente. Eu também sou relator da Lei das Ferrovias e, por essa razão, temos conseguido uma boa relação e um bom trânsito com o Ministério de Infraestrutura. O segundo projeto diz respeito à solução portuária para o Rio Grande do Norte, que é muito importante também para os nossos comentos. O Estado é um Estado praticamente confinado. Pode trocar o slide aí, que é o do Porto. Confinado por mar, por incrível que pareça, um Estado que está de frente para o mundo. A quilha do Brasil, se você imaginar o Brasil é uma ponta de um barco, a quilha é o Rio Grande do Norte. No entanto, a gente é totalmente isolado. A maior parte das nossas mercadorias de grande porte para exportação acabam saindo ou pelo PECEM, ou pelo SUAP, ou até por Cabedelo. E o nosso Porto Natal permanece sendo um porto confinado por terra. A cidade cercou o porto. A gente proveu várias alternativas de solução para que tenhamos, em breve, algum tipo de solução oceânica adequada para a gente escoar a nossa produção e ter se inserido nas rotas marítimas tanto da cabotagem quanto do trânsito internacional de embarcações. Com isso, acho que finalizo aqui a minha apresentação rápido. Tem mais um que é sobre mais informações para a gente não cansar vocês com muita tecnicalidade, mas a gente tem aqui principais instrumentos. O instrumento é o gabinete virtual, onde temos um aplicativo que pode ser baixado pela gestão e por qualquer um dos que estão nos ouvindo, onde por lá é possível fazer as demandas, demandas de todo gênero, desde emendas até um pedido de reforço institucional por ofício a alguma entidade ou pedidos em geral e os agendamentos também lá pelo aplicativo ou pelo site. Também temos as publicações de 2019 e 2020 com 50 páginas de realizações efetivas do mandato que nos levaram a essas premiações que mencionei no início. Um capítulo específico do Congresso em Foco lá nesse site que analisa sempre o Congresso com os nossos artigos, onde estão lá as coleções dos artigos. Estamos recuperando uma obra que alguns devem conhecer sobre as cidades do Rio Grande do Norte, que se chama as Terras Pontiguares. Temos alguns programas de entrevistas em vista para ser feitos a partir desse ano e temos as cartilhas específicas de cada programa daqueles que eu descrevi, o da pesca, o da água, o da energia, o da infraestrutura, para que todos os prefeitos e secretários possam se orientar de como, às vezes, encaminhar essas demandas, às vezes, até diretamente junto a todo tipo de instância federal, privada, multilateral, que é bancos internacionais, entidades internacionais, tudo está nessas cartilhas em geral. Mas, com isso, eu encerro aqui agradecendo a vocês e passando a palavra ao nosso prefeito Renan para que a gente dialogue aqui. Desculpem aí me alongar um pouco na apresentação, mas eu acho importante todos conhecerem essa forma de trabalhar. Obrigado. Prefeito Renan, o senhor está com a palavra. O seu microfone está desligado. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, senador. Quero cumprimentar todos que participam também da live, está junto aqui comigo, Nil Panema, secretário de Agricultura, a Isamac, minha amiga Sueli também, secretário de Assistência. De início, eu quero agradecer e parabenizar o senador pela iniciativa, sem dúvida, de grande valia para os municípios. Não vou mentir que é o senhor falando aqui, eu já planejando muita coisa aqui na minha cabeça para a gente trabalhar junto. Sem dúvida, é importante a gente esclarecer do que a gente tem à disposição da gente em relação aos mandatos dos senadores. E aqui, nesse momento, o senhor esclareceu muito bem aqui a doação do mandato. Sem dúvida, tem muito a contribuir com a gente, muito importante para a gente. Vamos tentar ao longo desse período em que a gente está trabalhando à frente da administração pública, em específico aqui de Nil Panema, a gente conseguir explorar bem esses instrumentos que foram apresentados para a gente conseguir desenvolver atividades que possam vir a melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos, em todas as áreas aqui do nosso município. Renan, diga aí para o pessoal como é que está sendo aí os primeiros dias, como é que você está pensando que a gestão pode focar, qual é a sua primeira área de mais atenção, independente da gente ter alguma emenda ou alguma coisa em relação a isso, mas para a gente poder pensando junto aqui também. Depois, eu também posso dar uma ideia aqui das emendas que estão em curso, que vocês têm três áreas aí diferentes para a gente poder divulgar aqui para as pessoas como é que está o status de cada uma. Nós estamos com oito dias de mandato ainda se organizando, apesar da nossa proposta na campanha ter sido uma espécie de continuação de um projeto político que antes era tido com o prefeito Luiz Jário, agora comigo, no mesmo grupo político, mas a gente sabe que em toda mudança de governo a gente tem algumas mudanças também, toda mudança precisa ser trabalhada, ela precisa ser adaptada, então, nesses primeiros dias a gente está se organizando nesse sentido, de ir se adaptando onde foram feitas as mudanças, de ir fazendo um diagnóstico adequado de onde a gente pode melhorar, então, nós tínhamos um discurso de que a gente trouxe para a população muitos avanços, para quem não sabe, eu participei também na gestão passada, no governo Luiz Jário, como secretário de governo e patrimônio, e pude apresentar, enquanto um participante dessa gestão, diversos avanços que a gente trouxe, mas também a gente teve a humildade de mostrar onde a gente poderia melhorar, e um desses pontos foi em relação ao desenvolvimento econômico na cidade, a gente procurar alternativas de gerar mais emprego e renda, da gente poder dar um apoio melhor à nossa agricultura, que o Panema possui um município de predominância rural, a gente tem como um fator de geração e desenvolvimento econômico para as pessoas da zona rural, a agricultura, e a gente precisa se desenvolver mais nesse sentido. Inclusive, tem uma emenda do senador em relação a um trator que vai nos ajudar bastante, tanto no programa de corte de terra de inverno, como também de verão, porque assim a gente consegue dar um suporte melhor, a gente consegue chegar de forma mais otimizada, de forma mais efetiva aos agricultores que se inscrevem na secretaria para poder ter aquele incentivo da administração pública, então, já é um apoio importante que foi dado através do mandato do senador, a gente, acho que é uma emenda que já está empenhada, já foi contratada, falta só a disponibilização do recurso, mas enfim, nós temos planejamento em relação à elaboração de um projeto de escola do governo também, para a gente fazer um cadastramento da mão de obra do município, nos moldes da escola do governo do estado do Rio Grande do Norte, que já existe, poder direcionar estágios para quem está na faculdade, poder direcionar também a mão de obra, muitas vezes as empresas que estão aqui instaladas têm essa demanda, têm essa necessidade de identificar a mão de obra e não conseguem, isso também vai favorecer a organização do município e fazer com que ela seja atraente também a outras iniciativas privadas, que venham a desenvolver aqui no nosso município. Então, nesse início, como eu disse, a gente está se organizando ainda, se adaptando às mudanças que foram feitas no início, não foram muitas, mas houve, também a gente está num período, num momento adverso, a administração pública não é simples, nem em tempos normais, imagine como nos tempos que estamos vivendo, a gente precisa estar sempre atento ao melhor interesse da população, a gente tem que tomar as decisões com muita cautela e, nesse sentido, vamos trabalhando, a gente vai seguindo com calma, tentando trazer aquela fundamentação, aquela organização necessária para, depois dos diagnósticos que a gente possa vir a fazer nesse momento, poder trabalhar da forma mais planejada possível e que traga mais resultados. então, nesse sentido, a gente espera ter o apoio, estamos de portas abertas para todas essas ideias, todas essas organizações que foram feitas pelo mandato do senador para a gente poder aproveitar bem, acredito que tenha muito o que aproveitar, como o senhor falou, também a gente tem um projeto aqui de eficiência energética, a gente aprovou no ano passado um crédito valor de 1,2 milhão para a gente investir em energia solar, para a gente suprir a demanda da administração e, assim, abrir espaço para novos investimentos, inclusive, na própria área de eficiência energética que dá mais qualidade de vida às pessoas, a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de investimento, porque são investimentos que trazem um retorno efetivo e não tem erro, não tem risco. Então, enfim, dentre outras, a gente também fez um investimento na troca da iluminação pública da cidade por LED. Eu vi, eu vi quando eu estive aí, muito bom. Isso, a gente concluiu já toda a área urbana, pretendo também levar para a zona rural, a gente tem um programa também de extensão de iluminação pública para a zona rural, infelizmente, hoje não vai concluir 100%, mas falta pouco. A gente quer concluir e levar também iluminação de LED, iluminação de qualidade, levar a energia renovável, sustentável, quanto mais, melhor, para a gente estar sempre em uma linha de desenvolvimento crescente. A partir dessas ideias, através dos resultados que a gente vai tendo através desses projetos e dando início a outros. Agora que eu estou vendo essa estrutura à disposição da gente do mandato do senador, que a gente vai conseguir trazer mais projetos e de forma mais efetiva, de forma mais planejada. quem sabe novas ideias estamos, como eu disse, em portas abertas à disposição do que for de mais interessante para o município, para a nossa população. Beleza, obrigado, Renan. Você sabe, pode contar com a gente, como eu disse, aqui nós estávamos também reunidos antes, para quem está nos assistindo uma reunião institucional que a gente faz antes da live, tratando com os secretários do que a gente pode ajudar. E eu disse ao prefeito que nós temos aqui uma extensão da gestão dele aqui no nosso mandato, toda essa equipe e mais ainda estão à disposição sua e dos seus auxiliares. Queria ver se tem alguém mais inscrito aí, Lucas, se não tiver. Talvez a Issamac pudesse dar uma conversada com a gente, Sueli também, já que são secretários, e a gente abrir aí para o pessoal falar. Exatamente, não tem ninguém inscrito, mas eu deixo aqui a palavra aqui aberta, aqui o microfone para a Issamac colocar aí a opinião dele, como é que está sendo esse início de mandato aí na prefeitura, o que ele espera para a parte que ele ocupa, e como o mandato pode ajudar também o Partido dos Trabalhadores que está compondo essa gestão aí no município. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Estamos. Uma satisfação estar participando desse momento, esse momento virtual com os companheiros e companheiras, com o senador Jean-Paul, com o prefeito Renan, enfim, com todos aqui presentes, virtualmente. Dizer que o momento não nos permite estarmos presentes, mais através das nossas redes sociais, estamos aqui para debater um pouco sobre esse momento. Então, em antemão, já queria aqui parabenizar o senador pela iniciativa, uma iniciativa muito importante e mesmo virtual, passar pelos municípios, conversar com as lideranças, com os representantes, com os gestores. meus parabéns, senador, pela iniciativa. Muito importante, acredito que vai trazer bons frutos. Primeiro, agradecer também o convite do prefeito Renan de estar acompanhando a sua equipe, a sua equipe de gestores. fico muito grato de fazer parte, eu, juntamente com uma companheira Sueli, dizer que estou à disposição para contribuir com o município do Upanema, principalmente na questão agrícola, na questão do campo. Nós sabemos do potencial que nós temos, sabemos da importância da agricultura para o desenvolvimento do Upanema, um município que é tipicamente agrícola, nós temos aqui mais de 14 áreas de assentamento pela reforma agrária, pelo INCRA, temos várias áreas do programa de crédito fundiário, temos uma zona rural muito extensa aqui no nosso município, um município que precisa muito de ação, principalmente no quesito de desenvolvimento da agricultura para que a gente possa cada vez mais expandir. Então, estamos iniciando agora, conforme o prefeito Renan falou, estamos aí com menos de oito dias na gestão, estamos ainda conhecendo um pouco da pasta da agricultura, apesar de já ter vivenciado em outro momento, mas estamos ainda conhecendo, vendo a estrutura, até porque oito anos depois teve algumas mudanças e, aos poucos, tentando contribuir com aquilo que a gente acredita que é importante, que é o fortalecimento da agricultura. E já aqui, senador, parabenizar pela iniciativa da emenda, da questão do trator, com certeza, pelo tamanho geográfico geográfico do município de Upanema, máquinas na agricultura vai ajudar bastante para que os agricultores possam produzir, nós sabemos da importância da produção e temos máquinas para que os agricultores possam produzir, então, aqui já parabenizo, dizer que com certeza essa máquina vai chegar no momento oportuno, já estamos aí, já damos início ao cadastro do corte de terra e estamos contando com essa máquina para que já possa nos auxiliar no inverno de 2021, dizer que estou à disposição, muito feliz, de fato, de estar participando desse momento, com certeza, tararávam os estudos aqui para o nosso município. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado, Isamarca. Não sei se Sueli é professora, não sei se ela é professora ou não, mas quero aproveitar aqui para rapidamente fazer um registro, pessoal, muito importante para mim e coisas de uma live, né? Hoje a gente fala para o mundo inteiro quando faz uma live, prefeito Nildo, e aqui acabou de entrar aqui no Facebook, quero mandar um beijo para ela, minha professora de matemática do primário, lá do Rio de Janeiro, Denir, dona Denir, um abraço aí para você, está acompanhando aqui, ela que é militante de esquerda, né? E lá no Rio de Janeiro, professora do colégio Pedro II também, né? Pessoa que eu não vejo há muitos anos e entrou aqui participar, não pude deixar de registrar o fenômeno do Facebook e da internet. Nessa toada, quero passar aqui para a Sueli também dar a sua saudação e dizer também o que pretende aí. Sueli, você conta com a gente, Juliana e Aline estão aí, nós todos aqui estamos à sua disposição também para o seu trabalho, que é uma oportunidade, já que você já era secretária na mesma área, aí está com a palavra aí. Sueli, bem-vinda. Obrigada, senador. Boa tarde a todos, né? Eu já falei antes, mas, enfim, quem chegou agora, obrigado, já agradecer novamente pelo espaço, né? Não sou professora, senador, mas meu respeito aos professores, inclusive a nossa governadora, que é professora e que é sempre bom lembrar que os salários estão todos em dias, né? Enfim, isso é muito importante. Dizer que, e agradecer o espaço, a Renan está aqui, né? Conosco. Dizer que, ano passado, né? Eu estou na secretaria desde 2019, né? Na assistência social, minha formação é em comunicação. E dizer que, ano passado, né? Foi um... estamos vivendo um momento atípico, A gente nunca vivenciou isso, foi um momento muito difícil, né? A gente... Nós temos... Tem as oficinas com as crianças, com adolescentes, né? E aí, essas oficinas, elas estão suspensas, né? Desde o ano passado. E aí, a gente foi se organizar, se reorganizar, né? o nosso trabalho, a gente fez muitas lives, né? As aulas de violão, as aulas da banda foram feitas via online, né? Aí, depois, teve um momento que foi preciso voltar, porque nós temos um programa que é com crianças de... crianças de zero a sete anos, então, as monitoras precisaram voltar, então, foi todo um protocolo, né? Para poder voltar na residência, porque o Convento Federal exigiu que precisava voltar para fazer as visitas, né? Porque, de certa forma, foi um momento também que os idosos sofreram em casa, né? Pelo abandono das famílias, as crianças sofreram porque não estavam indo para a escola, então, foi repensar a forma que a gente trabalhou, né? Repensar o nosso atendimento, repensar como trabalhar até com os próprios funcionários, né? Foi um outro jeito da gente trabalhar, né? Tanto quem chegava na secretaria e quem estava na secretaria foi ter um olhar diferente diante dessa pandemia, né? Mas dizer que, graças a Deus, a gente conseguiu passar, né? Pelo ano, esse ano, a gente está iniciando, eu fui nomeada essa semana, né? Mas eu conheço já um pouco da história da secretaria, a gente conseguiu ano passado, desde quando a gente chegou na secretaria, a gente conseguiu o grande, há um gargalo nas secretarias de assistência, a questão da entrega do leite, né? Que é uma, é um recurso que vem do governo do Estado e nós conseguimos reorganizar de forma que, quando a gente chegou na secretaria, mais 150 novas famílias, 120, desculpe, 120 novas famílias, elas conseguiram se, conseguiram entrar nesse novo cadastro, né? Porque havia uma, um, 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 era uma coisa que a gente precisou reorganizar e a gente conseguiu incluir mais 120 famílias para receber o leite, né? E aí, do governo também, esse ano, do ano, do fim do ano passado para esse ano, esse ano a gente, ano passado, dezembro, teve os empréstimos, né? Que foram feitos na AGN, né? E aí foi um investimento que aqui no, aqui para a economia do município foi mais de 900 mil reais que foi incluído na economia do município, né? Porque são, são pequenos empreendedores, né? Que foram, que foram atrás desses empréstimos e a gente, inclusive, nos outros governos, esses empréstimos, aí você fazia só uma vez por ano, tipo, maio, geralmente era no maio, era no mês de maio, né? E aí no governo da professora Fátima, esses empréstimos, eles podem, podem acontecer qualquer época do ano, a pessoa precisou, quer, quer montar um negócio, um pequeno negócio, então, vai na, na secretaria, preenche os formulários, se estiver dentro do, dos critérios e é, e é, e é aprovado, né? Então, assim, é, para o nosso município, é, um investimento, o incremento que chega no município numa economia de mais de 900 mil reais, então, é muito importante para um município como o de Upanema, né? Um município que tem água em abundância, né? Que, que tem, que tem muitas riquezas, então, para a gente que está à frente da, da secretaria, são essas, essas coisas que a gente vai se, se organizando, e a gente, eu já conversei com o prefeito, o Renan, né? e a gente teve uma reunião, eu já estava conversando com ele para pensar outras coisas, né? Eu acho muito válido essa questão do, é muito importante para a gente que está aqui no município, as portas abertas do gabinete, do senador, é muito importante para a gente, e eu fico muito feliz com essa parceria que a gente está, está começando, né? Eu acho que a gente já conversou, eu já estou, a gente já tem conversado, eu e o Renan de pensar outras possibilidades para esse ano, né? Apesar da pandemia, a gente melhorar cada vez mais o nosso atendimento junto à população, nosso atendimento junto às pessoas que trabalham, que estão lá todos os dias, e melhorar, fazer com que, de fato, a administração aconteça, que é um bem para todos, né? E vai, vai, facilita a vida de quem mora aqui na cidade, né? É isso, muito obrigada pelo espaço. Obrigado a vocês. Obrigado, Soeli, obrigado. É, só para pontuar rapidinho, Lucas, pode falar. De fato, a gente precisa salientar muito isso que Soeli falou, o desafio que é a gestão pública hoje diante dessa história da pandemia, né? A pandemia parece longa, né? que a gente anda assolado por ela por todos os lados há um ano e tanto, mas é um período historicamente muito curto, né? Para se aprender muita coisa, reaprender a lidar com a gestão pública, os procedimentos, os desafios, as antipatias que essas coisas geram, né? No setor econômico, no próprio dia a dia das crianças, dos idosos. Então, assim, é muito complexo, realmente, a missão que vocês têm aí, Renan, equipe toda, tem bem como, como você também bem salientou, a missão da governadora Fátima, né? Dentro desse contexto, né? Nós todos temos uma, como se a gente tivesse umas panelas com alguma tampa. A gente tem um limite até onde a gente pode ir e a gente tem que tentar ir até o máximo desse limite dentro das nossas jurisdições, municipal, estadual, e eu acho que todo mundo concorda que a governadora Fátima tem feito assim o máximo do máximo dentro do processo da gestão do Estado também para adaptar o Estado, para conviver com esse problema, já tendo herdado um governo com déficit, com problemas, né? Com passivos a responder, folhas atrasadas a pagar, honrou duas, chegou a metade dessa conquista de zerar esse déficit, foi abalroada aí, como todos nós, por essa pandemia, mas no caso de uma gestão estadual isso impõe ainda mais limites, ainda mais dificuldades, novos desafios, novos gastos, né? E a gente tem tido aí, tem sido premiado realmente com uma gestão competente, com secretários de altíssima competência na área econômica, financeira, que é a base de tudo isso, infelizmente, mas é necessário dizer isso, bem como também os profissionais de saúde, os profissionais de educação que mal ou bem estão dando conta de passar por um período turbulento desse fechamento, de dificuldades, acompanhando de alguma forma ainda os seus alunos, toda a sua atividade, enfim, isso é muito importante a gente salientar que estamos em tempos excepcionais e em tempos excepcionais temos que ter atuações também excepcionais. E aproveitar para saudar aqui numa nota interessante, ainda dentro do aspecto da internet, o candidato das eleições do Rio Grande do Norte, candidato a prefeito mais famoso do universo, Paulo Barreto, nosso companheiro lá de Pendências, que entrou aqui e está participando com a gente, dando boa noite a todos, boa noite, Paulo, grande abraço para você e para Pendências também. Vamos lá, Lucas. A gente já está se encaminhando para o final, mas a gente não poderia encerrar aqui essa live sem antes agradecer o prefeito Renan, a participação de Aizamac, de Sueli, dizer que essa live para o pessoal que está nos assistindo é apenas uma de várias outras que vão ocorrer ao longo das próximas semanas, chamado Giro pelo RN, que ocorreu ano passado presencialmente e esse ano em virtude da pandemia está ocorrendo nesse modelo virtual. A gente não poderia deixar de ter esse contato que tem uma dupla função, que é prestar contas para o povo das cidades e também conhecer a realidade e as demandas dos prefeitos, tantos que foram reeleitos como os que foram eleitos e estão iniciando aí o seu mandato. deixar a porta do mandato aberta para a Renan e para os seus secretários dizer que a gente está sempre disponível e deixar aqui a fala final para o senador fazer essa saudação final. Eu vou passar a minha fala final para o cara mais importante que o senador, que é o nosso assessor em Brasília, João Wellington, que vale mais que dois senadores, que é o cara que trata para vocês, prefeitos e prefeitas, a pessoa que trata mais meticulosamente, mais detalhadamente de cada uma das demandas, de cada uma das emendas destinadas ao município. Temos aí o trator, os 150 mil implementos agrícolas que se resume basicamente tudo na aquisição do trator com empenho já dado, número, portanto, dinheiro que não pode ir para mais nada que não seja isso, provavelmente aí nos primeiros meses desse ano já estará com vocês. Tem o ônibus empenhado também, tem o poço que está dependendo da contratação da empresa em geral que vai fazer os poços da SEMAR destinados pelo nosso mandato. João, se quiser dar um alô aí, por favor, para as pessoas, principalmente Renan, conhecerem você aí e depois manter aí o contato direto sempre, se precisar. Tá certo. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, diretamente de Brasília. Boa tarde, prefeito, boa tarde, secretários aí, amigos, companheiros do gabinete. Prefeitão, nós estamos aqui em Brasília, me coloca à disposição aqui em Brasília, eu estou acompanhando as emendas do senador e outras coisas que demandam dos municípios que a gente puder ajudar a desenrolar por aqui, não sei se o senhor tiver algumas pendências. Em relação às emendas, acho que já passaram para o senhor aí que o trator está para ser pago já, as documentações já estão todas prontas e esse período eleitoral de Câmara e Senado ele atrasa um pouco a questão da liberação de orçamentos, porque eles seguram por causa das eleições das mesas da Câmara e do Senado. Mas eu estou aqui à disposição do senhor, se tiver mais alguma coisa pendente da gestão passada, que não seja do senador, que a gente possa ajudar, o senador orienta que a gente atenda sempre dessa forma aqui, eu fico à disposição. e depois eu lhe mando uma mensagem com meus contatos, de e-mail e tudo. Obrigado pela participação. João, a questão do ônibus que a Isamar que perguntou, ônibus e o poço, é isso mesmo que eu falei, não é? É isso, o ônibus está empenhado, não é, senador? Está empenhado, os recursos já estão empenhados, falta o FNDE aderir ao ATA para comprar, que é uma compra coletiva, que vai ser que o Estado vai aderir e distribuir os ônibus. Então, é o FNDE, é o Estado. Agora, a gente está dependendo do FNDE para comprar também, que é a liberação de recursos também. Perfeito, perfeito. Muito bem. É isso, quem quiser mais comentar alguma coisa, senão, Lucas, prefeito, alguma observação, mais alguém? A gente está aqui à disposição. Só agradecer mais uma vez a visita através do Giro pela R&N, mandado do senador Jean Paul, sempre com a satisfação estar com o senhor, capacidade aí, gosto muito do seu trabalho. Dizer que vamos poder ter mais alguma oportunidade, vamos organizar mais uma oportunidade. agora, no início, eu estava até meio atribulado aqui nas organizações esses primeiros dias, sempre tem o que resolver, sempre tem com quem conversar, sempre tem uma reunião e a gente acaba ficando com o tempo curto, mas, quem sabe, num momento mais adiante, a gente não possa sentar e ter uma conversa mais tranquila, conversar sobre os projetos, conversar sobre as ideias, para a gente conseguir ter uma articulação necessária para fazer um trabalho significativo. Agradecer o contato aqui, deixa eu... De João, né? João, eu aguardo o contato para a gente... Sim, prefeito. Para a gente conversar sobre... Acredito que tem uma indicação de 250 mil de pavimentação também. Não sei qual é a situação dela, mas a gente pode ver depois. Isso. Fica difícil. Desde já, a gente agradece a atenção, agradece essa proporção desse canal de comunicação e esse canal de trabalho conjunto. E desde já meu abraço, estamos à disposição também, qualquer coisa, damos as ordens e esperamos contar com vocês para continuar um trabalho digno e sério aqui para a nossa população de Upanema. Um abraço para todos que estão participando, a gente está nos assistindo também. Fica meu abraço. Obrigado, de Isa, Aloysio Lucas, Marineide Araújo, Ivo Castro, está bem animado aqui, mandou algumas sugestões aqui para o prefeito também, depois deu uma olhadinha aí, Renato. Jair Moura, Ivânia Rodrigues, Claudete Silva, eita, Leob Rogers, legal, falando aqui dos estudantes da Universidade de Upanema, Joildo, nosso amigo Joildo, Amilus Qualidos, Selma Pinheiro, Fernando Alves Nascimento, Ana Flávia Bessa, a minha querida professora Denir, que eu já mencionei, Newton Júnior, Matheus Tavares, Zé Eudes, Lucas Fagundes, Lucas é você, Lucas, aí não vale. Lucas entrou aqui para ver, para acompanhar aqui em paralelo, Áurea Jusci Mara, Valdir Santos Rocha, Paulo Barreto, Matheus Henrique, Sandra Oliveira, Nonato Almeida, Cleide Aquino, Cláudio Campos, que é meu amigo, Cláudio Campos também está pelo mundo, ele está na República Dominicana, é um amigo meu, empreendedor, cara que provavelmente aqui entrou para acompanhar aqui a nossa atividade, muito querido, um grande abraço aí ao meu querido amigo Cláudio Romário, tem o Romário aqui também, não é o senador, mas é o Romário Gonçalves Vaz, Yuri Paiva, meu querido amigo, vice-prefeito, Marcílio Lemos, João Cabral, João também está aí, seguindo já já, a gente está por aí, João, então um grande abraço aí para todos vocês, aí Lucas faz aí o encerramento oficial, muito obrigado a todos e todas que nos assistiram, grande abraço Renan, grande abraço aí para todos, Alisamac, Sueli, Sueli também, não sei se ela já saiu, não estou vendo mais aqui, mas enfim, um grande abraço para vocês, uma belíssima administração para vocês, um bom começo de ano e estamos juntos aqui, a janela está aberta sempre. Lembrando a todos que nos assistem que o nosso gabinete está funcionando, a gente utiliza o gabinete virtual, que foi uma iniciativa criada durante a pandemia para poder atender e recepcionar as pessoas, as lideranças políticas, enfim, a sociedade para ter um contato com o nosso gabinete durante esse período pandêmico e que vai permanecer no período pós-pandemia para a gente fortalecer esses laços e estar sempre de portas abertas para qualquer cidadão do Rio Grande do Norte. Sigam a gente nas redes sociais e acompanhem o trabalho do senador Jean Paul Pratos. Obrigado a todos, tenham uma boa noite.